Grêmio anuncia a oficialização e contratação de Martin Brightwhite. O atacante dinamarquês Martin Brightwhite, de 33 anos, assinou o contrato com o Grêmio por duas temporadas, após anunciar a contratação há pouco mais de uma semana. O Grêmio oficializou nesta quarta-feira a chegada do jogador Brightwhite, que chegou a Porto Alegre na semana passada e passou por exames médicos, e afirmou o contrato até meados de 2026. Ele disputará a posição com o Diego Costa, que está lesionado, ou pode formar dupla de ataque com ele. O técnico Renato Portaluppi também conta com o recém-contratado uruguaio Matias Arezzo para o setor ofensivo, mas não poderá participar dos confrontos com o Corinthians nas oitavas de finais da Copa do Brasil devido à falta de regularização da sua documentação. Com experiência no Barcelona e participações em duas Copas do Mundo pela Dinamarca, Brightwhite jogou a última temporada pelo Espanhol. Ele foi o artilheiro da segunda divisão espanhola, com 22 gols em 43 partidas, e ajudou o clube catalão a voltar para a primeira divisão. Música 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 Música